Se existe no mundo um símbolo do poder, é esse aí, um cavalinho. Ter um carrão na garagem é um sonho de todo mundo, que tem e que não tem dinheiro. A diferença é que quem tem, leva, quem não tem, insera. Só de trabalhar perto dessas máquinas aqui já é o bastante, mas dirigir seria melhor numa pista. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, né? Quando se fala em mercado de luxo, o carro é a maior referência. Dirigir um desse aí é certeza de riqueza. E Goiânia se destaca no quesito frota de luxo. Tem mais de 120 mil carros importados circulando no trânsito da cidade. São vendidos, em média, 35 carros por mês, com valor acima de 100 mil reais. O que atraiu até a atenção de uma concessionária alemã. Até o final do ano, está chegando aqui a nova concessionária Porsche do Brasil, vai ser instalada em Goiânia. Aqui no Brasil tem onde? Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Recife. E agora Goiânia? E agora Goiânia. Esses carros vêm de navio para o Brasil, sob encomenda. O dono desse, por exemplo, gosta de velocidade. Ele serve como um carro de corrida também. E quem paga um milhão e meio de reais, pode escolher tudo. Cor de rodas, banco, cor do banco, costura dos bancos, costura de painel. Essa é uma cor encomendada, é uma cor extremamente restrita e a pessoa encomenda e aguarda até um ano para a chegada de um carro desse. Esse outro modelo, o i8, é um lançamento, um carro elétrico que você abastece na tomada. Economiza combustível, mas quem compra um carro desse não está preocupado em economizar. Paga meio milhão de reais pelo gostinho de desfilar a novidade. Conta um segredo para a gente. Tem aquele cara que chega e fala assim, quero pagar a vista. Vários, vários, vários. Tem bastante gente, bastante gente com dinheiro aí, comprando e pagando a vista, com certeza. Você fala assim, vai parcelar? Não. Passa no débito? Tem. Tem. Para acelerar, eles aqui não cobram nada. Entrou aqui. A autoestima, ó. Olha o barulho, gente. Só acelerar já é bom demais. Agora, ó, tem mais. Quer ver? Aí sim eu vou ficar bonita na foto, ó. Vamos abrir a capota. Para ficar estilosa, para dar umas voltas. Olha isso, gente. Que carrão. Esse aqui também é só sob encomenda. A cor dele é personalizada também. Um azul diferente. Vamos falar agora de máquinas que voam. Avião é o meio de transporte preferido de empresários e fazendeiros goianos. Usa um avião no seu negócio, né? Aumentando as possibilidades de realmente realizar negócio em diversas localidades. É o foco principal de quem tem. E muito também para lazer. Essa é a boa parte. A gente tem um avião aqui, por exemplo, só serve para ir para Paraty. A gente fala de preço aqui num outro patamar, sempre na casa dos milhões. Esse, por exemplo, foi todo reformado para viagens longas e custa 4 milhões de dólares. Mas eu já disse, tem rico que gosta mesmo é de exclusividade. Isso aqui é o que tem de mais moderno hoje no mercado da aviação. É um Diamond, um D62. Estou ficando entendida desse negócio de luxo, viu? Vamos entrar aqui para mostrar. Se fosse para comparar com um carro, seria um carro elétrico. Vamos entrar aqui. Olha para você ver como é extremamente tecnológico. Já vou pegar até o jeito aqui de fechar. Ó, travou aqui, né, Augusto? Pronto. Estamos prontos para voar. Prontos para voar. Será que o goiano rico gosta de novidade? Claro, né, Augusto? Com certeza. Agora para comprar são outros 500, né? Quanto que custa um bicho desse aqui? Esse avião chega hoje aqui no Brasil com os impostos pagos de 1 milhão 640 mil dólares. Os sertanejos inflacionaram o mercado de aviação em Goiás. O cantor Léo Canhoto, por exemplo, não liga muito para carro, se bem que o dele é um blindado de 500 mil reais. Léo, começo de carreira foi andando de quê? De carroça. Eita! Carroça. Mesmo? Mesmo. Depois passou para a bicicleta e hoje melhorou um pouquinho mais. Mas aí depois da bicicleta veio o Fuscão. O Fusca 66, azulzinho. Hoje o que é luxo para você? É poder ter um carro desse para quê? Por que você escolheu um carro assim? Esse aqui é por causa de segurança, né? Um carro blindado, bem seguro, tem piloto automático, alarme, quando tiver alguma coisa perto. Até por segurança, não é por luxo não. O luxo é do Gustavo Lima, custou 6 milhões, né? Aquela Ferrari dele lá. Mas a dupla também tem um jatinho e um helicóptero para ir aos shows. Do mar e com uma frota de embarcações de fazer inveja em muitas cidades de praia. O goiano gosta do luxo. Goiânia se destaca como uma das cidades mais ricas, vamos dizer assim, do Brasil, com um dos maiores PIBs per capita que nós temos no país. Inclusive existe uma pesquisa do potencial de consumo que coloca Goiás em nono lugar do Brasil e Goiânia como a nona cidade dentre os 50 maiores municípios com maior potencial de consumo. Tem jet ski de 100 mil reais e é um item que vende muito. Um barco desse aqui custa 400 mil reais e é dos mais simplesinhos. Eles vendem um desse por mês pelo menos. Nada mal, hein? Churrasqueira e dois quartos a bordo, a mesa vira cama. O banheirinho é maior que o de uma kitnet. Por falar em kitnet, lembra lá das casas? Aqui é igual. O goiano é megalomaníaco. O vento simula a sensação de estar navegando e é uma ótima estratégia de venda. Esse tipo de embarcação aqui é a preferida dos goianos. Uma espécie de flutuante ou batelão, que é o primo pobre. Esse aqui é o pontum, um barco no estilo americano. E se adaptou tão bem aqui justamente porque os goianos gostam de espaço. Um desse aqui acomoda 28 pessoas tranquilo. E aí, já sabe, vira festa. Ah, falou em festa, rico ou pobre pensam em churrasco. Mas tem diferença, viu? O açougue que você vai por acaso tem um chão que brilha assim? Ilustre de cristal. O boi de ouro é pra justificar o preço da carne. Churrasco de rico, meu amor, é na lancha, tocando um modão bem goiano e com picanha, vaguio. Dois filezinhos desse aqui, 704 reais, não tá errado o preço, não? Tá, não, é esse preço mesmo. Qual que é o quilo, o valor do quilo? Tá aqui em cima, né? 1.480 reais o quilo. E isso tem saída? E isso tem.